Bom dia, pessoal! Hoje é terça-feira e eu vou fazer um vlog. A Duda tá ali deitada. Deixa eu mostrar ela pra vocês. Tá lá no cantinho deitada, ficou com vergonha. Quem vê, pensa, né? Tem que arrumar o quartinho da Vi. Eu e a Duda tava deitada aqui e depois fomos pra lá. Vou arrumar daqui a pouco. Acha pro chinelo. Não gosto de ficar descalço. Tá aqui. Estou de toalha na cabeça porque eu acabei de tomar banho. Eu lavei só o banheiro, gente, essas malas é da Duda. As coisas dela. Acabei de tomar banho e vou agora preparar um café pra me tomar. Vou pôr feijão de molho que tem que cozinhar feijão hoje. Já tive uma carne aqui pra janta, porque pra almoço vai ser nuggets. Até escorreu ali. Minha pia tinta assim, não. Está tão suja. É... Vou fazer agora o leite da Duda no meu. São dez horas. Tá quase nova da Duda já. Tô na banho pra ir pra escola. E eu vou, meninas, levar vocês comigo no atacadão. Não vai sair aqui. Vou fazer. Vou levar vocês no atacadão comigo. Eu tenho que ir lá comprar umas coisinhas que acabou. E aí eu vou lá. Eu vou mostrando pra vocês conforme a minha rotina aí. Tá bom? Então é isso. Eu vou agora... Deixa eu virar pra vocês. Ai, então é isso, meninas. Não é fácil fazer vídeo todo dia, né? Tô tentando, hein? Tô com sono ainda. Hoje é... Depois que eu acordei e que eu mandei a vir pra escola seis horas, aí eu já não dormi direito mais. Aí tô até com um pouco de dor de cabeça. Lavei meu cabelo porque tava horrível, eu precisava lavar mesmo. Então é isso. Vou tomar café, vou pra atacadão e mostro pra vocês aí arrumando as camas. Hoje eu não vou limpar a casa, não. Vou fazer muita coisa. O que eu vou mostrar pra vocês é arrumar nas camas, indo no atacadão, as coisinhas que eu comprar, fazendo o almoço rápido e indo pra fisioterapia. Se não chover, precisamos ir pra fisioterapia. E depois eu volto. Meninas, tô aqui na correria. Olha o que eu tive que fazer. Porque a criança quer pipoca. Pipoca. Pipoca? Pipoquinha? É clavo? Isso aí dá pra você. Ai, gulosa. Come rapidinho, hein? Que a gente tem que ir pro portão. Ai, eu que nem foi a mão. Meu, que chato. Tem uma coisa que eu odeio fazer, Deus me perdoe, é pipoca. E se for de micro-ondas, aí vai ficar aí, vai murchar, então aqui só estouro por ali. Acho que eu estourei até muito. Ai, minha pia já tá destruída. E eu vou correr agora cuidar, porque eu tenho que no atacadão. E aí 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 Então meninas Estou chegando aqui no atacadão Meu primo me trouxe de carro Até aqui a porta do atacadão Eu estou só descendo a rua E a Vitória vai vir me encontrar Vai ser a da escola, vai me encontrar E a gente volta a pé Bora lá, né? Não dá nem pra ver E aí 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 Estava barato Requeijão Peguei essa granola No mercado Meu nesse café 3,10 porque acabou Peguei banana Aqui é dois brotinhos Que a Vitória vai fazer aqui Pra gente comer Com a mussarela Porque eu estou morrendo De fome E até sair a comida Não vou esperar Dois maracujá Pra fazer um suco agora E passei na casa De temperos Eu comprei os temperinhos Aqui é Coentro Salsa E cebola E alho Tudo pouquinho Meninas Porque se eu não gostar Esse é tempero Pra feijão Esse é caldo De picanha E esse é caldo De galinha Então eu peguei Quatro tipos de tempero Pra testar Vou pôr nos potinhos Depois eu mostro E vou pôr feijão Pra cozinhar E agora eu vou cuidar Disso aqui Disso aqui Dessa daqui E voltemos depois Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Então meninas Já terminei de arrumar Tudo aqui A Duda tá aqui Chegou da escola Aqui já vai ficar O arroz Pronto pra janta Meu feijão já tá Cozido e temperado Mais tarde eu mostro Aqui é os temperos Eu tenho esses potinhos Que meu marido Ia fazer o porta temperar Aqui pra mim Mas enquanto ele não faz Eu preciso usar Então aqui é caldo Caldo de galinha Caldo de feijão De picanha E salsa Cebola Alho E coentro Eu acho Sei lá É isso Vou colocar o meu Orégano aqui também Tem até que encher Que já tá vazio Aí depois meninas Ele vai fazer o suporte Pra colocar aqui Aí eu coloco Esses potinhos aqui Então aqui vai ficar assim Quando chegar Eu termino de lavar Quarto da Vitor Organizadinho Tira na meia Que ela já jogou ali Né Vitória Não Essa meia eu tirei Meu quarto está organizado Eu já tava passando O vídeo de hoje pra cá Pra quando eu chegar Eu editar Toma né Você tem que trocar Essa fralda sua aí Vitória Não tem nenhuma toalhinha Pra emprestar pra essa criança Porque a fralda dela Tá muito suja Então é isso meninas Isso é coisa da Duda Isso aqui é coisa Que ainda vai sair daqui Ai não vejo ela De fazer a bancada Aqui Colocar meus banquinhos Porque eu sinto falta de sentar Não vejo a hora de quebrar logo Essa parede aqui E fazer a porta Não vejo a hora de trocar os quartos Mas depois eu venho falar sobre isso Meninas Falar como que vai ficar O quarto das crianças E o guarda roupa Que eu já vi E tal Tudo isso Vou comer rapidinho Um pão aqui Porque eu não almocei Eu comi só um Um brotinho E eu tô com fome agora Fiz um patêzinho básico Ó É atum Com maionese Só misturei A latinha de atum O que é atum? Atum Apera que a tia já te dá Pra você comer Misturei Tá na minha Então é isso Tava falando aqui Quase derrubei o celular Meninas Atum com maionese Eu vou comer rapidinho Um pão Tomar um suco E nós já vamos sair Porque a gente tem que pegar O ônibus e demora E o tempo tá começando A fechar Espero que não chova Ah então é isso Bora lá Mais tarde eu volto Com vocês Pra se despedirem Comendo, Dudinho? Tá comendo? Tá comendo? Tá comendo Tadinha 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 Então meninas Chegamos da fisioterapia Ó A janta tá aqui Feijãozinho Arroz Salada de beterraba Que minha mãe me deu beterraba Minha mãe fez omelete Pra ela E já deixou um pronto Pra mim Então eu cheguei Passei lá Deixar a Duda Na casa dela E já trouxe o omelete A Vi já tá jantando Já acabou? Eu vou jantar agora Meninas Marido tá ali jantando Deixa eu me despedir De vocês Então é isso O vídeo de hoje Foi um vlog Só do nosso dia Indo na tacadão Fazendo só algumas coisinhas Espero que tenham gostado Se inscrevam no nosso canal Beijos Compartilhem Comentem Dê o seu like E até o próximo vídeo Beijos E até o próximo vídeo